Oi pessoal, conforme eu prometi, esse é o vídeo comemorativo dos 50 mil inscritos, que agora no momento já passou, já está mais de 51 mil inscritos, muito obrigado a vocês. E esse é o vídeo que a gente comemora e como eu prometi, a gente vai responder perguntas, as perguntas que vocês fizeram. Graças a Deus, muito obrigado, foram muitas, então não dá para responder todas, tem umas que são muito malucas também, nem sei como começar a responder, mas eu notei que tinham várias perguntas que se repetiram, então a gente, para não ficar um vídeo muito extenso e muito cansativo, a gente pegou as perguntas mais repetidas, que é o que vocês mais querem saber, e eu vou responder uma a uma, tá bom? Então vamos lá! Bom, eu sou publicitário, originalmente, quando eu comecei na publicidade, eu tinha 21 anos, eu era estagiário, meu primeiro emprego foi numa rádio em Santo André, uma rádio que tocava rock, hoje ela é a Energia 97 FM de São Paulo, muita gente conhece, mas na época ela era 97 FM de Santo André, uma rádio de rock, e para mim foi maravilhoso, porque era algo que eu gostava muito, eu criava as vinhetas, criava as promoções, aproveitava, só que aí o pessoal percebeu que eu gostava muito de música, que eu era uma enciclopédia ambulante de rock, e começou a me chamar para eu ajudar também com a programação da rádio, até que chegou um momento que eu terminei a faculdade, e um dos programadores da rádio perguntou se eu não queria ser também um programador, aí eu notei que isso não ia ter nada a ver com publicidade, o que eu estudei, e saí, comecei a trabalhar em agências de propaganda, trabalhei por muito tempo em agências de propaganda, primeiro como redator, criativo, e mais tarde eu subi de cargo e me tornei um diretor de criação, meus últimos 10 anos em agências de propaganda, fui como diretor de criação, paralelo a esse meu trabalho de diretor de criação, barra, redator publicitário, eu também dava aulas duas vezes por semana numa faculdade, a FAAP, foi bem legal, foi bem divertido, deu para exercitar bastante a veia criativa, e eu sinto saudades, é uma época muito boa, hoje em dia eu trabalho ainda com criação, mas mais focado com marketing digital, com redes sociais, com social, e também com gerenciamento de crise, é muito divertido, é uma correria, mas é muito legal. Se eu vou me candidatar, olha, eu sei que assistindo os meus vídeos, dá para ter uma imagem minha de que eu sou meio louco, e talvez eu seja meio louco sim, mas eu não sou tão louco a ponto de me candidatar, eu sei o que esses caras sofrem, eu sei o que principalmente um político de direita sofre, como ele é perseguido, tanto pela mídia, quanto pelo pessoal de esquerda, o tempo todo sendo judicializado, perseguido, não é para mim. Eu já cheguei a pensar nisso há mais de um ano, quando algumas pessoas ligadas à política me chamaram e falaram que poderia ser uma boa ideia, eu pensei nessa possibilidade, mas passando mais tempo observando, estudando, conversando com as pessoas próximas a mim, eu cheguei à conclusão de que política não é para mim, que eu faço muito mais estrago falando besteira na internet, provocando os esquerdistas na internet, do que eu poderia fazer sendo um político. Eu não parece, mas eu sou muito ingênuo, eu sou fácil de ser passado para trás, os políticos iam me atropelar. Lugares e países em que eu já fui? Bom, a princípio, o primeiro lugar, o mais importante para mim é o Reino Unido, eu morei alguns tempos, eu morei bastante tempo em Londres, e depois um pouquinho menos de tempo no país de Gales. Eu gosto muito da Inglaterra, do país de Gales, da Escócia, onde eu fiquei também um tempinho, eu gosto muito do sotaque deles, da cultura, do senso de humor, dos filmes, principalmente da música, eu gosto da história deles, eu gosto dos quadros antigos, tudo me atrai no Reino Unido, o senso de humor, todo jeitão deles, eles são muito criativos, tanto é que a melhor propaganda do mundo, para mim, é a britânica, principalmente a da Inglaterra, a literatura também, tudo deles me atrai muito, eu gosto demais. Enquanto eu morava em Londres, eu viajei muito pela Europa, então eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, então eu já fui para a Grécia, já fui para a Itália, que é a terra dos meus antepassados, na Itália eu fiquei em Roma, em Firenze, Veneza, nos países, nas cidades da Costa Maftana, que é no litoral sul, fui para a Sicília, também fui para Madrid, fui para Barcelona, na Espanha, e algumas outras cidades menores, medievais, tipo Salamanca, já fui também para a Suécia, para a República Tcheca, para a Alemanha, para a França, onde eu gostei também muito de ir lá, Paris, eu não sei como está hoje, mas na época que eu fui lá muito boa, eu costumava ir muito quando eu estava lá na Inglaterra, e eu acho que é isso, se eu não me engano, falei Grécia, o que eu falei, acho que é isso, nunca fui para os Estados Unidos, porque nunca me interessei, eu gosto de viajar para os lugares pensando muito na história, nas coisas mais antigas, e a história americana não me atrai tanto, mas eu vou lá assim ainda, calma, eu vou. A raça do Stark? A raça do Stark é pastor do Cáucaso, que é uma raça bem primitiva, bem próxima do lobo, e ela é daquela região perto da Rússia, e também um pouquinho perto da Turquia, ele é o cão nacional da Geórgia, que também é o país do Stalin, e aí o Stalin tinha o pastor do Cáucaso como a raça preferida dele, tanto é que ele levou os cães da raça para guardar os gulags, na época da União Soviética, em que ele mandava em tudo, coisa bonita, né? Eles são muito bravos, são ótimos cães de guarda, muito carinhosos, e eu falo bastante sobre eles em dois vídeos, eu vou deixar na descrição os links para esses dois vídeos. O que me motivou a fazer o canal? Bom, eu já estava há muitos anos no Twitter, em outras redes sociais, no Twitter eu já estava com mais de 100 mil seguidores, e aí eu tive a ideia de fazer um canal para furar a bolha, porque o Twitter é uma bolha, então eu queria falar para mais pessoas, só que eu não sabia como fazer, eu criei o canal em 2019, mas não sabia o que fazer, não sabia o que falar, não sabia como fazer os vídeos, se eu precisava ter um script, se eu não precisava, que material, que equipamento eu precisava, e eu fiquei travado por mais de um ano nessa, até que eu fui num congresso conservador em Santa Catarina, em Florianópolis, eu fui fazer uma palestra lá, encontrei o Gustavo Gaia, pude passar mais tempo com ele, a gente foi para a praia, trocou uma ideia, e aí o Gustavo, que é um tremendo incentivador, é um cara visionário, um professor, ele chegou para mim e falou, não, você vai fazer vídeo, eu vou te ensinar como, pega esse celular, e já grava você andando na praia, comentando essa notícia, quando eu fiz isso, destravou total, e aí eu comecei a fazer meus vídeos, no meu canal, sempre com o Gustavo, dando um toque, me acompanhando, explicando, falando o que estava errado, o que podia ficar melhor, até hoje ele é o meu sensei, obrigado Gustavo. Se eu já fui de esquerda, e se eu já votei no PT? Não, nenhum dos dois, já aconteceu de antes, eu ser apolítico, de eu ser meio alienado, eu não sabia direito, nada sobre política, não me interessava, e achava, assim, eu ia pela onda, eu não achava legal, por exemplo, aborto, não achava legal liberação de drogas, então assim, eu já tinha esse instinto, de concordar com os conservadores, com a direita, mas como eu vi os amigos, da faculdade de publicidade, por exemplo, defendendo o aborto, defendendo a liberação de drogas, eu falava, esses caras, sabem mais do assunto, eles se debruçaram mais, então eu vou acreditar, que é melhor para a sociedade isso, só que eu nunca, concordei com isso, no coração, e depois com o tempo, eu fui percebendo, que eu era de direito, eu era conservador, fui estudando melhor, claro, antes eu tinha que votar no PSDB, que era o que a gente tinha, contra o PT, mas nunca votei no PT. Qual o meu gosto para músicas e filmes? Ah, eu sou, em primeiro lugar, um cinéfilo inveterado, adoro filmes das antigas, filmes mais recentes, por exemplo, o meu diretor favorito, vivo atualmente, é o Martin Scorsese, meu filme favorito, de todos os tempos, é um filme dele, Os Bons Companheiros, que eu tenho um quadro aqui atrás, também adoro, Taxi Driver, Todo Indomável, Lobo de Wall Street, eu acho fantástico, também gosto muito do Coppola, como Poderoso Chefão 1 e 2, o Apocalipse Now é fantástico, eu gosto até do Drácula, de Brian Stoker, de 92, eu acho o melhor filme de vampiros já feito, porque ele usa efeitos, até da época do livro Drácula, do final do século XIX, efeitos de mágicos, você pode ver que o filme tem muito truque, de espelhos, fumaças, isso é fantástico, alguns truques, bem do início do cinema também, que foi criado, naquela época, pelos Lumière, eu gosto, também muito, do Lawrence da Arábia, é o meu segundo filme favorito, do Stanley Kubrick, tem o Laranja Mecânica, eu adoro os filmes, mais recentes, como os do Christopher Nolan, a trilogia do Cavaleiros das Trevas, do Batman, eu inclusive estou muito animado, para ver esse filme novo do Batman, que vai estrear em breve, e gosto também de vários filmes da Marvel, o meu personagem preferido lá, na Marvel é o Thor, porque ele é engraçado, eu gosto do Capitão América, e do Homem de Ferro também, então basicamente, eu gosto muito de filmes de máfia, filmes policiais, filmes de ficção científica, e filmes baseados em heróis, e histórias em quadrinhos, que é o que eu lia quando era adolescente, Marvel e DC, gosto também das comédias, do Monty Python, eu acho fantástico, o Monty Python é um grupo inglês, de humor, que se você não viu, você tem que ver, e gosto também muito, dos filmes do Billy Wilder, tipo, Crepusto dos Deuses, Quanto Mais Quente Melhor, O Apartamento, se o meu apartamento falasse, por favor, conheça o trabalho do Billy Wilder, ele é um diretor fantástico, e ele escrevia roteiros maravilhosos também, agora, quanto à música, eu gosto do rock, eu gosto do rock de todos os tempos, mas minha preferência é pelo rock britânico, eu gosto muito, de Beatles, Stones, gosto do David Bowie, Led Zeppelin, o Queen, aquele glam rock dos anos 70, T-Rex, Sweet, eu gosto muito também do Clash, gosto das bandas do pós-punk, britânicas, tipo, Echo and the Burning Man, The Cure, U2, que não é britânico, mas você entendeu, é perto, Smiths, e meu estilo favorito dentro do rock, é o Breach Pop, minha banda favorita de todos os tempos, é o Manic Street Preachers, que mistura glam rock com punk rock, gosto do Blur, gosto do Oasis, Radiohead, Pulp, e Suede, eu adoro, pouca gente conhece, mas lembra muito, David Bowie dos anos 70. Qual a minha religião? Eu sou cristão, católico, apostólico, romano, desde criança, desde o jardim da infância, eu estudei em Colégio de Freiras, depois eu estudei no colégio chamado Colégio Virgem Poderosa, Freiras mesmo, com hábito, claustro e tudo, e depois eu estudei no Regina Mundi, o colegial, que também é um colégio de Freiras aqui de São Paulo. Então eu sempre tive, sempre tive muito próximo de estudo, ir à missa, fazer a comunhão, fazer tudo isso, cheguei aos, não, aos 10 anos de idade, eu cheguei a escrever um resumo sobre a vida de São Vicente de Paula, que foi lido na igreja, numa missa, deixa muito orgulhoso, com apenas 10 anos, mas eu acredito que somos todos cristãos, eu não gosto dessa divisão evangélicos e católicos, eu acho que somos todos cristãos, somos irmãos, nós estamos aí defendendo a mesma coisa, e sendo atacados pelos mesmos inimigos. O que houve com o meu dedo? Bom, ele está bem, em primeiro lugar ele está bem, funciona, etc, etc, mas é um assunto meio delicado, porque tem alguém aqui que é responsável, não vou falar quem, pelo estado do meu dedo. O meu dedo foi mordido pelo Stark, e, claro, é um cachorro que foi criado para matar ursos e lobos, imagino o que ele fez com o meu dedo, ele destruiu o meu dedo, ele mordeu sem querer, tadinho, ele estava no meio de uma briga, eu estava salvando a vida do cachorro, que ele estava praticamente matando, é uma longa história, dá um vídeo só para falar dessa história, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre isso, mas no final foi um final feliz, o meu dedo foi reconstruído, recuperado, só que ele está muito sensível, eu encosto e eu levo choque, ele está muito sensível, então com o tempo ele vai melhorar, mas por enquanto ele precisa dessa proteçãozinha, assim, um band-aid para proteger. Engraçado que alguém perguntou aqui como se eu fosse professor, eu achava que eu tinha profissão de professor, mas na verdade eu já fui professor, paralelo ao meu trabalho de publicitário, numa agência, eu fui professor do quinto semestre de publicidade e propaganda da FAAP, em São Paulo, perto de Genópolis, essa faculdade, então eu dei aula para, de 2009 a 2014, durante cinco anos eu dei aula para essa turma, assim, sempre o quinto semestre, era bem divertido, era aula de criação e redação publicitária, então era muito divertido, eu estimulava as pessoas atrás da criação, porque muita gente acha que ser criativo é um dom, e não, é que nem musculação, você trabalhando, usando todo dia a sua criatividade, você vai se tornar uma pessoa criativa, e é isso que eu queria estimular em todos os meus alunos. As cidades e estados no Brasil que eu conheço, puxa, tem muitos, mas assim, de bate e pronto, eu me lembro assim, eu vou muito para Santa Catarina, Balneário Camboriú, Florianópolis, já fui para Brusque, para Blumenau, para Mafra, em Santa Catarina, Paraná, eu conheço algumas cidades, Rio Grande do Sul, eu conheço Porto Alegre e Sapiranga, Sapiranga, acho que é Sapiranga, Canoas também um pouquinho, eu conheci, eu conheço Natal no Rio Grande do Norte, que é maravilhoso, Bahia eu conheço Salvador, Arraial da Ajuda, conheço Porto Seguro, Conheço Trancoso, tem mais, mas eu não consigo me lembrar, assim claro, Minas Gerais, BH, o Sul de Minas Gerais, tudo assim, Cambuquira, São Tomé das Letras, Rio de Janeiro, claro, Brasília, eu conheço também, acho que é isso, não, Pernambuco também, Porto de Galinhas, acho que é isso agora, acho que não tem mais nada para conhecer, Maceió, é verdade, eu fui para Maceió também, é isso. Como eu disse, tinha muitas perguntas, algumas que eu não sabia nem como começar a responder, então a gente resolveu pegar as, que eram mais repetidas, que eu via que era a maior curiosidade de vocês, mas tem um aqui que muita gente perguntou sobre os anos 60, eu não entendi direito porquê isso, mas o que eu posso falar sobre os anos 60? Eu gosto muito da cultura dos anos 60, eu gosto dos Beatles, eu gosto das bandas inglesas dos anos 60, não só Beatles, mas também Stones, Animals, Holy's, Herman Hermits, The Who, que é fantástico, The Kinks, Small Faces, as bandas mods daquela época, né, também gosto de alguns, assim, o meu segundo filme preferido foi feito nos anos 60, que era Aurelis da Arábia, eu gosto muito também de uma série que se passa nos anos 60, que é Mad Men, dá para ver também pelo pôster aqui, são publicitários nos anos 60, acho que foi uma época muito importante, é claro, que fez a humanidade puxar um pouco mais para a contracultura, para a mentalidade revolucionária, etc, mas também descontando isso teve o rock muito bom, teve música, teve cultura muito boa, teve os filmes do James Bond que eu adoro, com o Sean Connery, né, foi o auge do James Bond, From Russia With Love é um dos meus filmes favoritos, do James Bond, então, nos anos 60 teve muita coisa legal, eu ainda não era nascido, mas eu pude acompanhar bem, culturalmente. Valeu galera, esse foi o vídeo de 50 mil, nos vemos de novo no vídeo de 100 mil, se o Putin não acabar com o mundo antes, na verdade está aqui.